Olá, olá, Brasil! Tudo bem? Antes de mais nada, se inscrevam no canal, like no vídeo. Então, torcedor dos Patriots, eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim. A notícia boa é que o Rob Gronkowski volta. A notícia ruim é que não vai ser em New England. Bombou no Twitter hoje, o Ian Roport tweetou que o Gronkowski estaria querendo voltar para a NFL, mas não com nenhuma Patriots, e sim com seu antigo quarterback Tom Brady e em Tampa Bay, junto do nosso querido Mike Evans, também o Chris Godwin, e a troca aconteceu. O Gronkowski fez exame físico, passou no exame físico, e os Bancaneiros estão mandando uma escolha de quarta rodada e uma sétima rodada para New England. Sendo sincero, saiu barato. Eu falei brincando no Twitter que poderia ser uma escolha de primeira rodada, obviamente exagerei, até falei brincando, coloquei um mas no final. Teve gente que achou que eu falei sério, porque aí seria interessante pensar que os Patriots poderiam subir pelo Totago Valoa, até pelas ligações do Bill Belichick com o Nick Saban, que inclusive já trabalhou com o Belichick na NFL, na época que os dois estavam nos Browns, mas não é como se isso fosse ajudar muito. Uma escolha de quarta e uma sétima rodada, os Patriots não têm escolha de segunda rodada, foi enviada naquela troca pelo Mohamed Sanu no ano passado, também conhecido como Operação Cavalo de Troia, que o Tanta Falcons mandou para os Patriots para se vingar do Super Bowl. E é isso, quarta e sétima rodada, saiu barato, sinceramente. Eu estava esperando algo a mais, sobretudo pelo menos com o O.J. Howard no pacote, porque o O.J. Howard é um talentoso, só que já tinha o Cameron Brait nessa última temporada, mas o O.J. Howard, agora chega o Gronkowski, o O.J. Howard ficaria sobrando, porque o volume do Cameron Brait é maior. Não aconteceu, os Buccaneers devem trocar provavelmente o O.J. Howard, mas não para os Patriots, porque senão ele estaria nesse pacote aí. É difícil apontar a situação no calor do momento. O Gronkowski está saudável, ele inclusive foi campeão do WWE, de alguma modalidade, algum evento. Eu confesso que eu não estou por dentro do WWE. Se você está, pode colocar nos comentários. Como forma de entretenimento é muito popular nos Estados Unidos, inclusive. E ele está em forma e, segundo o Adam Schefter, estava fazendo musculação, etc., focado na volta para a NFL. Então, a tendência é que ele jogue neste ano saudável, mas a gente sabe do histórico de lesões dele, sabe que ele está um ano mais velho e não tem ideia como isso pode acontecer. Para os Patriots poderia sair melhor a situação se fosse uma compensação maior, mas considerando que o Gronkowski já tinha declarado indiretamente, não oficialmente, mas indiretamente, que só queria jogar em Tampa Bay, o poder de barganha de New England acabou sendo bem reduzido. Por que eu achava que seria maior a troca? Por que a compensação seria maior? Primeiro porque o O.J. Howard sobra. Segundo porque a classe de Tyrantes nesse draft é muito fraca. Então, eu tinha esse pressentimento que seria algo maior. Não foi. Então, o ataque dos Bucks agora tem o Cameron Brady como Tyrantes, o Rob Gronkowski também chegando, o Mike Evans, que é um dos melhores recebedores da NFL, o Chris Godwin, que é um recebedor muito subestimado, e o Tom Brady ali como quarterback. Tampa Bay ainda precisa arrumar a casa na linha ofensiva, sobretudo na direita da linha. Running back também pode ser uma necessidade, sobretudo alguém recebendo passes. Ronald Jones nunca despontou na NFL desde que foi escolhido. E está intrigante, está curioso. Ainda coloca os Saints como favoritos. Eu não sei o que esperar do Gronkowski. Qualquer previsão aqui é achismo, mas pelo menos ele está saudável. Agora resta saber o que vai acontecer e seguimos a vida. Tá bom? Fizemos todos os tragos que podíamos. Força, torcedor dos Patriots. Força, vai dar tudo certo. Isso acontece na NFL, essas entre safras. E é isso, tá bom? Draft na quinta-feira, às 9h na ESPN. E na sexta-feira, segunda e terceira rodada, às 8h. Espero na segunda rodada e na terceira com o Ari. Tchau, gente. Beijo.